Estamos mais uma vez em Cotejipe! E agora vamos bater um papinho com ela, Eurides dos Santos Chagas, que ganhou sozinha dois mil reais no terceiro prêmio. Como você ficou sabendo que tinha ganhado esse dinheiro, mulher? Eu tava na igreja, aí Carlinho ligou pra mim, e eu tava lá nessa hora. Aí ele disse, você tá sabendo já que você ganhou? Eu disse, eu não, tava sabendo, eu já tinha passado o aviso, só que eu não sabia. Ah, você não tava marcando, não? Hã? Não tava marcando na hora do sorteio? Não. Mas na hora que ficou sabendo, foi na igreja, foi? Eu fui. Não deu um pulo lá dentro, atrapalhou o culto, não? É, eu passei o dia todinho, claro, a gente fica agradeço. E aí, você é o esposo dela, é? É. Ela mereceu ganhar esse dinheiro? Mereceu, sim. O dinheiro pra senhora chegou em boa hora? Boa hora, que eu tava precisando, com certeza. Eu quero que a senhora agora olhe pra câmera e dê um recadinho pra quem tá assistindo agora a gente em casa, que não acredita e que ainda não comprou esta sorte. Essa pessoa tem que fazer o quê? Qual é o seu conselho? É, comprar, que eu mesmo nunca tinha comprado. Foi a primeira vez que eu comprei e Deus me ajudou que eu ganhei, que eu tava precisando desse dinheiro e chegou na hora certa. Graças a Deus, então, né? Neste momento, eu quero convidar o vendedor Pé Quente e o Carlinhos a fazer a entrega do cheque simbólico no valor de 2 mil reais. Agora pode comemorar aí! Oeste da sorte, oeste da sorte, a sua vida vai mudar, oeste da sorte.